Renunciei você de tanto amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor Num quarto escuro Do meu eu Sem responder Não acredito Que conheci você na casa do destino Foi Deus que trouxe e depois do meu caminho Dá-me mostrar que não sou nada sem você São todas as coisas Temos a terra, a terra e a conta e a falta Apostadores da nossa grande dor Metade amigos que aplaudem-nos Por orar São mesmo amor De corpo e alma Pra vencer essa batalha Seguirmos juntos Pra quebrar essa muralha E receber das mãos divinas O troféu do amor Por orar Por confessar Renunciei você de tanto por favor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor Num quarto escuro Do meu eu Do meu eu Sem respostas Não acredito Amor Amor